algumas inquietudes e dúvidas atuais, colher de vocês algumas sugestões e recomendações, etc. Então, é uma escolha interessada. E eu achei interessantíssima, fascinante a sua exposição, e a minha intervenção, acho que é muito distinta dessa, e quebra um pouco, talvez, se tivesse sido mais apropriado que Renato seguisse, porque eu acho que quebra esse esforço de articulação sistemática de Rubinho, com essa visada histórica, cultural, filosófica, teórica, etc. Eu ando muito no fogo cruzado, literalmente e metaforicamente, da conjuntura. Então, imaginei que uma maneira de casar a pretensão mais abrangente, experiência mais diretamente ligada ao conjuntural, que marca a minha trajetória atual, talvez fosse elencar um conjunto de temas e trazer para vocês uma agenda que me pareceria interessante. É uma agenda, não são reflexões sistemáticas e concludentes, nem leituras, interpretações de fenômenos, são, de fato, questões que eu adoraria que vocês considerassem, contemplassem no laboratório que Renato dirige, ou no âmbito das sedes, enfim, no âmbito das pesquisas que vocês estão conduzindo. Essa agenda diz respeito, acho, a todos nós nas ciências sociais do Lato Senso, mas também a prática política em distintos níveis, e a nossa experiência cidadã e militante também. E, como vocês vão ver, eu repito, elas nos trazem de fato fragmentado, portanto, quase oposto ao que Rubinho nos traz. Mas eu achei tão interessante que não resisto a fazer dois ou três comentários, até para não perder esse momento antes de mergulhar nessa fragmentação. Rubinho, uma hipótese também interessante seria pensar essas tradições, essas três linguagens, como você disse, numa perspectiva que, para nós, na antropologia faz sentido, desde Leitch, Edmund Leitch, do Political Systems of Highland Burma, que é um clássico para nós, em que ele trabalha com dois modelos, Gunza e Gunlau. Esses modelos são modelos culturais, axiológicos, associados a cosmovisões, organizam relações sociais, mas também descrevem e instituem, de alguma maneira, uma realidade política, micropolítica local. Então, é curioso que são antagonistas, complementares em outros, eles descrevem ou refletem, retratam uma determinada realidade apropriada por um determinado ângulo de leitura, mas, ao mesmo tempo, a realizam de fato. Então, você tem distintas descrições que são, entre si, conflitivas, se não contraditórias, às vezes, ambas reais, porque essa realidade é conflitiva e contraditória, e comporta essas tendências que não são apenas virtualidades, são manifestações concretas de possibilidades do social, ou do ser social, do mundo social. Então, essa é uma forma de costurar que pode ser interessante, abrindo aí um diálogo rico com a antropologia. Uma outra questão que me parece muito interessante, estava me lembrando, Cristina, do seminário que você organizou lá na UFRJ, no qual eu pude desenvolver essa ideia mais extensamente e profundamente, pensando com a problemática da vontade geral, para mergulhar em uma das linhas e das linguagens do seu tríptico, na linguagem russoísta, uma das possibilidades de apropriação, realização da vontade geral é mediada no Brasil por uma surpreendente política de identidade, envolvendo gênero de um lado, cor de outro. A política de cotas, a política afirmativa e o debate ensejado pela problemática da política afirmativa de um lado. E, de outro lado, o gênero, a política de gênero, política de identidade, movimento das mulheres, etc., tem nos trazido uma oportunidade de rever a ideia e a prática de vontade geral de uma maneira muito peculiar, muito interessante. Para descrever muito brevemente, eu tive a vontade de fazer uma pesquisa empírica, de tipo etnográfico, a pedido da Nilceia e da Secretaria Nacional de Política Fiz para as Mulheres, acompanhando a República pelo viés do movimento das mulheres e das reuniões que foram especificamente organizadas por mulheres e para mulheres. E foi extremamente interessante e surpreendente, até porque eu acompanhava paralelamente por interesse e por envolvimento, consegue a conferência universal, digamos, aberta à participação de todos. E havia uma distinção muito clara na dinâmica política e na forma pela qual as questões emergiam. A responsabilidade dos grupos era organizar uma agenda, identificar temas e definir a prioridade dos temas. E, na participação das mulheres, e eu acho que isso não expressa uma essência de uma determinada natureza singular, não é isso, mas eu acredito que isso, de alguma forma, expresse sociologicamente um certo tipo de posicionamento em que as mulheres se situam mais frequentemente, por diversas razões que deveriam ser objeto também da nossa consideração, mas, por conta desse fato, digamos, sociológico, as mulheres, quando se perguntavam sobre os temas relevantes e as posturas que deveriam ser enviadas à Brasília como objeto de discussão nacional, elas se deslocavam da sua posição, digamos, egocêntrica, individual, e contemplavam sucessivamente esferas distintas e crescentemente amplas de relacionamentos. Começando, claro, pela família, mas ultrapassando a família, considerando a vizinhança e, em seguida, a comunidade, que era descrita diversamente de acordo com as circunstâncias locais. Então, por exemplo, meu filho foi assassinado pela polícia, então, que era um discurso muito recorrente, ou eu fui testemunha, ou a minha vizinha, minha prima, teve um filho assassinado pela polícia. Então, a questão da brutalidade policial é uma questão chave que emerge, que se traduziria em uma forma determinada de descrição desse fenômeno a ser abordado, convertendo-se num tema, num ischo público, num tema de agenda, era, entretanto, mediado, ou submetia uma refração fruto da consideração seguinte. O filho da minha prima é policial. Na esquina, eu conheço uma família que também tem um filho policial que foi morto de uma forma muito violenta e injusta. Acompanhei o drama daquela família. De tal maneira, a complexidade do mundo social, com todas as suas possibilidades, se manifestava nesse trânsito das mulheres, contemplativa, observadora e engajada, pelas circunstâncias vizinhas, que qualquer posição unilateral era imediatamente reduzida ou redefinida, requalificada, recebida, utilizada pela associação com outras alternativas. De tal maneira que eu comecei a perceber que um exercício muito interessante, na direção daquilo que Rousseau definia como vontade geral, se dava empiricamente, porque vontade geral não é somatória das vontades individuais, os interesses privados, mas a resposta a respeito dos interesses que se formule, do ponto de vista da universalidade. E esse movimento não se dava intelectivamente, idealmente, no campo, claro, filosófico, reflexivo, teórico, mas se dava pelas mediações sucessivas, o que certamente traduzia o fato das mulheres ocuparem posições de brokers na comunidade. De brokers, mediadores, não eram só da família, não eram só da profissão, não estavam pensando só do ponto de vista do interesse corporativo, só do ponto de vista de um determinado segmento. Então, falar enquanto mulher era falar enquanto um feixe de relações, e esse feixe incorporava elementos contraditórios, o que impunha certo tipo de mediação à formulação de qualquer posição dogmática, quer dizer, fruto apenas de uma doutrina ou de uma perspectiva.